O que é o Enigma do Oriente? Um beijo no coração de cada um, que vocês possam conseguir todos os seus objetivos Eu sou muito grato por estar aqui mais um dia Pessoal, o nosso tema hoje é Ainda serei feliz no amor? Olha que gostoso Vamos ver se você ainda será feliz no amor O que é que você tem que fazer? Olha, só você escolher uma das opções aqui, mentalizar a sua situação real, seu momento atual A opção número 1 é o montinho da Nossa Senhora Aparecida A opção número 2 é o montinho da Nossa Senhora de Fátima A opção número 3 é da Nossa Querida Santa Saracali A opção número 4 é da Santa Bárbara Você vai escolher uma dessas opções Lembrando que a opção 1 e a opção 2 São para pessoas que já tiveram relacionamento amoroso com essa pessoa que você vai pensar A opção 3 e a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa Caso você pense em alguém E a pergunta é Você aí ainda vai ser feliz no amor? Com a pessoa que você pensar? Ou com o novo amor? Faça a sua escolha Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo Vamos aqui para a opção Da Nossa Mãe Da Nossa Querida Nossa Senhora Aparecida Vamos ver aqui Se você que está vendo esse vídeo Se você ainda vai ser feliz no amor Às vezes parece-se que nada vai acontecer, né pessoal? Vamos ver se você vai ser feliz no amor A minha opção é a 3 da Santa Saracali Vamos ver se você ainda vai ser feliz no amor Se você gostar desse vídeo, compartilha ele Coloque em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook Ajudando o canal, você também é ajudado Aqui com isso Sempre tem conteúdos aqui para vocês, tá bom? Vamos ver se você ainda vai ser feliz no amor Mentaliza por favor A sua realidade Se quiser mentalizar uma pessoa, mentaliza essa pessoa Aqui você faz o que você quer, ok? Vamos ver pessoal Se você ainda vai ser feliz no amor Para quem escolheu a opção número 1 A opção da Nossa Querida Nossa Senhora Aparecida Se você ainda vai ser feliz no amor Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva E vocês são os melhores do YouTube, né? Quero agradecer a todos os novos inscritos também Gratidão por vocês estarem aqui, pessoal Esse é o nosso canal Enigma do Oriente Presta atenção meus queridos amigos Minhas amigas Vamos ver se você ainda vai ser feliz no amor Bom A maioria das pessoas que escolheram aqui São pessoas que já tiveram uma pessoa na vida, né? Gente, essa pessoa te ama Tá? Embora ela tenha dúvidas de alguma situação De algumas coisas É uma pessoa que tem muito amor por você E veja que essa pessoa vai querer se comunicar com você E vocês vão celebrar Ou seja, você ainda vai ser feliz no amor, sim Com a pessoa que você quer Se assim você quiser Preste bem atenção Eu vejo o Sanse também Tem chances aqui de encontrar um novo amor Tem uma energia também de um novo amor no seu caminho Por isso que eu falei Você vai ter a oportunidade de voltar para a pessoa que você quer Se você quiser Mas tem total oportunidade de encontrar um novo amor Por que encontrar um novo amor? Tem uma pessoa que vibra na sua energia, tá? Em vez de você comemorando Em vez de você tendo um renascimento na sua vida amorosa Você vai estar com dúvidas por quê? Essa pessoa nova que você vai conhecer Vai mexer muito com você Muita gente já até conheceu essa pessoa aqui também Tá, pessoal? E vejo você realmente querendo algo sério com essa pessoa E essa pessoa também ofertando para você algo sério E essa pessoa nova Ela vai entrar no seu caminho Ela já vai querer algo sério Não vai querer bagunça não, tá? É uma pessoa que já vai fazer projetos com você Vai se jogar Por quê? O movimento de vocês vai ser uma coisa tão forte Que vai virar um relacionamento sério Sem você perceber À medida que vocês forem ficando Esse sentimento vai crescendo muito rápido Só que a pessoa antiga Se você quiser ela Ela vai voltar para a sua vida Porque ela vai te procurar também Você vai ser feliz no amor Aqui diz que vale a pena você lutar Pelo que você quer Se você quer amor Você vai ser feliz pelo amor Se você quer a pessoa do seu passado Aqui está dizendo que vale a pena também Você que escolhe o que é melhor para você Sendo que a pessoa do seu passado É uma pessoa que você também tem apego a essa pessoa Você também gosta dessa pessoa E essa finalização que vocês tiveram Deixou você muito triste Muito mal E agora como eu estou falando Como eu estou falando Você vai ter a oportunidade De fazer assim a escolha De saber Se você quer voltar para o passado Ou se você quer o novo Está nas suas mãos E isso eu garanto para você Ou você vai seguir um caminho Para frente Um caminho onde você vai ter Novidades total na sua vida Ou você volta o livro E lê a mesma história Só você sabe o que é melhor para você Tá bom? Vejo aqui Independente da sua escolha Do novo ou do velho Da pessoa nova ou da pessoa velha Vejo aqui você vivenciando Um reinício ou início de um relacionamento Como eu acabei de falar Onde você vai ter sim Alegrias Vai ter uma nova relação Vai ter um recomeço Vai ter uma prosperidade de amor Vai ter boas notícias Porque independente da situação Você vai colher coisas boas Porque você está numa nova etapa na sua vida Onde você aprendeu a se colocar em primeiro lugar Quando a gente se coloca em primeiro lugar A pessoa que vier Seja ela quem for Ela tem que vir para somar Se não somar Ela some Ou ela soma Ou ela some Entendeu? Então automaticamente você está vibrando isso Hoje você vibra primeiro você E depois qualquer outra pessoa que vier E com isso Você vai ter um envolvimento grande Você vai vivenciar Um amor verdadeiro Tá bom? E de novo sai a nova pessoa que eu acabei de falar Vai ser o início de uma amizade Que vai virar um relacionamento Caso você assim queira Ou a pessoa antiga Está muito forte isso Tá bom? Aqui eu posso falar também para você Que você sofreu muito Na hora de fazer a sua escolha Você tem que lembrar Dos sofrimentos Das tristezas Dos erros De tudo que você passou Quando o afastamento aconteceu Para você tomar a decisão certa É isso aqui que está saindo nas cartas Tá? Por quê? Você não veio aqui Por um acaso Você veio nesse vídeo Para você ouvir O seguinte Aqui tem Duas das três cartas Mais bonitas do baralho É o As de Copas E o Dois de Copas Que fala de Relacionamentos E amor verdadeiro Gente Aqui fala de Início de relacionamento E concretização De relacionamentos Reconciliação Início Novo e o Velho Velho e o Novo Você escolhe Está nas suas mãos aqui Tá? Vejo aqui Que você vai ser Uma pessoa muito feliz Só fica sozinho Ou sozinha Se você quiser Passado e o Novo Você vai escolher O que é melhor Para você Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou O Igor Silva Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp é 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho Jogamos Búzios, Tarô E também Baralho Cigano Hoje eu acho Que eu estou jogando Com a quantidade do lado Que eu estou Meu Deus do céu Estou Estou vibrado Estou virado No carteiro Estou falando tudo Esse é o canal Enigma do Oriente Pessoal Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação De áudio Pelo WhatsApp Tá? Sem necessidade De você marcar Uma consulta Ok? Só a resposta É via áudio Pessoal É simples Mas é só Para os inscritos Do canal Tá bom? É Fica a dica Para você Você que olha o vídeo Não se inscreve Não sei porquê Custa nada Vai lá Se inscreve no canal Gratidão Alô Pessoal Pessoal de Madureira Taman e rapidez Vamos ver Salve Nossa Senhora de Fátima Vamos ver se você Que escolheu aqui Ainda vai ser feliz no amor Lembrando que o número 2 É para quem já teve alguma coisa Com essa pessoa também Tá? Se você trouxer essa pessoa Para a mesa de jogo Está gostar de se inscrever no amor Está gostando do canal? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Vamos ver aqui Se você ainda será feliz no amor Mentaliza por favor Essa pessoa Ou mentaliza a sua vida Se não tiver Essa pessoa Se não quiser mentalizar a pessoa Vamos ver pessoal Vamos descobrir juntinhos aqui Se você ainda vai ser feliz no amor Para você que escolheu a opção 2 Da nossa querida Nossa Senhora de Fátima Que eu a amo Se você vai ser feliz no amor Gente Aqui eu vejo o seguinte Existe um problema na sua vida Que muitas pessoas aqui Estão com algum tipo de depressão Porque passaram por desilusões Passaram por momentos difíceis Tá? E você não está bem Entenda o que vai ser falado para você Na energia da Nossa Senhora de Fátima Se você quer ser feliz no amor Você tem que ficar bem Não é você se apegar ao passado Não é você ficar em depressão Ficar se lamentando Vivendo mais a vida de quem foi embora Muitas pessoas aqui Estão pensando em alguém Que saiu da vida Numa situação Que já passou tempo até E você não conseguiu se desligar Com isso você fica vegetando Fica parado Nossa Senhora de Fátima Está dizendo o seguinte Você tem todo um caminho Você tem uma pessoa A conhecer Você pode resgatar sim esse amor Pode Mas não da maneira que você está Você está fazendo a coisa De forma errada Você está entregue E quando você se entrega Realmente você começa a vibrar O negativo E quando o negativo Fica mais forte Tende a você ter depressão Tende a você ficar Ficar mal Você não consegue ter força Para fazer nada E isso não é A melhor coisa para você O que eles estão pedindo Para falar aqui Para você É o seguinte Presta bem atenção Tira a negatividade Cortar uma negatividade aqui Melhora Quando você Se empodera Você fica bem Você atrai o que? Presta atenção Tire a negatividade O que que vem Quando você Tira energia ruim Da sua vida Um relacionamento Tá Uma pessoa Que passou Na sua vida Estudando A oportunidade De voltar Para o relacionamento Vindo atrás De você Para superar Os obstáculos Para vocês Ficarem juntos Novamente Presta bem atenção Uma pessoa Voltando Para a sua vida Rei O que é Que o rei Fala Você Realmente Conseguindo Ter Uma coragem Ter força Para tomar iniciativa De seguir A sua vida De ficar Mais bonita Ou mais bonito De ficar Melhor Com uma energia Mais forte Com isso Você atraindo Amor Você atraindo Uma relação Nova para a sua vida Ou a antiga Você tendo Ótima fluidez Na sua vida Financeiramente Amorosamente E na saúde O que que eu Estou querendo dizer Bastou você Melhorar A sua energia Você já Começa A atrair As coisas Boas Você já Começa A renascer Com isso Você se equilibra E começa A atrair As coisas Boas O que vem Na sua vida Se você Resolver Mudar Tá Vem um relacionamento Novo Vem uma boa Fase Na sua vida Vem a Estabilidade Que você Tanto quer A segurança Afetiva Você vai ter O controle Da sua vida Vai ter o controle Sobre tudo Que está ao seu redor E com isso Vai vir tudo Na sua mão Tudo que é seu Por merecimento Você conseguindo Se equilibrar Você conseguindo Ter uma relação Sólida E ter uma vida Equilibrada Pessoas do seu passado Querendo voltar E novas pessoas Querendo vir Nos seus caminhos Pessoas desejando Você Pessoas que você Conhece Amigos Ou amigas Ou nova pessoa Querendo Te dar amor Novas paixões Chegando Quer dizer Você Realmente Podendo escolher O que você quer Tem uma pessoa Amiga Que te deseja Bastante Uma pessoa Que você conhece Já Muito desejo Vejo Total harmonia Entre vocês Vejo Momentos Favoráveis Para você Ter uma plenitude Na área amorosa Na sua vida Com alguém novo Ou com essa pessoa Que você conhece Não estou nem falando Do passado ainda O passado volta Vai bater Na sua porta Assim Oi Aí você decide Se abre a porta Ou se deixa Ela trancada Esse é o canal Língua do Oriente A pessoa volta Querendo recomeço Tá gente Só que a sua colheita Vai ser tão grande Daqui pra frente Que você Vai pensar muito Se vai abrir Essa porta Ou se vai só Olhar no olho mágico E deixar a pessoa Em pé lá Entendeu Vejo aqui Você realmente Tirando os bloqueios Da sua vida Você realmente Conseguindo Sair dessa tristeza E com isso Você atrair Nas coisas boas Aí vai vir pessoas Igor Mas eu não estou triste Não estou nessa energia Tá sim Tanto está Que você não consegue Nem admitir isso Desde o momento Que você fica Vigiando a pessoa Que saiu da sua vida Você não consegue Pensar em nada Você está Com essa energia Sim Mas Não tem como Combinar com todo mundo Se você não está Nessa energia Esse montinho Não é seu Fico até feliz Que você não esteja Nessa energia Tá bom Consultas particulares Jogamos Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Eu sou Igor Silva De Niterói Para o mundo Gente Tem gente Mandando fotos Para mim Eu estou solteiro Sim Mas calma aí Mas não é assim não Ontem chegaram 36 fotos Ai meu Deus do céu Tem uma pessoa Vou falar rapidinho A pessoa Maranhão Ela vem Vem para cá Que a gente casa Obrigado pelo carinho Amor Muito obrigado Bom Esse é o canal Enigma do Oriente Ai eu falei Pô mas você nem viu meu rosto Ela não Vi sim Vi lá no Bom pessoal Vamos para a opção Número 3 Da Santa Sara Kali A minha rainha Rainha do povo cigano Lembrando que a opção 3 É para pessoas Que nunca tiveram nada Com ninguém Sério É alguém novo Ou alguém antigo Mas você nunca teve nada Mas vamos ver Se você ainda vai ser feliz No amor Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Eu leio todos os comentários Gratidão Por vocês Participarem da minha vida Alô pessoal do Rio de Janeiro A minha cidade Eu sou de Niterói Na verdade né Niterói Rio de Janeiro Um beijo no coração De todo mundo Que está vendo esse vídeo São Gonçalo Pessoal de Maricá Alcântara Itaboraí Todo mundo aqui Do Rio de Janeiro Ligado no canal Enigma do Oriente Opção 3 Da nossa querida Santa Sara Kali Será que você Ainda vai ser feliz No amor Gente Mentaliza por favor A sua situação Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quem é você? Fala pra mim Quem é você No comentário aí Bom Vamos lá Preste bem atenção Hein Esse Chegando a 100 comentários Vou escolher Vou escolher duas pessoas Pra responder cinco perguntas Hein Mas tem que ser inscrito Do canal Vamos lá pessoal Pra você que escolheu aqui A opção número 3 Da nossa querida Santa Sara Kali Se você ainda vai ser feliz Se você ainda vai ser feliz no amor Pessoal Vai ser feliz sim Vai ter felicidade no amor Eu vejo aqui uma pessoa Querendo saber tudo sobre você Alguém do passado Volta Mas volta com força Na sua vida Tá Vejo essa pessoa Se movimentando Com muita atração Com muito desejo A pessoa querendo muito você Essa pessoa aqui É uma amizade antiga Alguém que já te conhece Que volta Te desejando muito Tá Eu vejo uma pessoa Que sempre te observou É como se a pessoa soubesse Que agora você está sozinha Ou sozinho Ou que está terminando Essa pessoa eu não sei Essa pessoa tomou uma coragem De tomar ação Tá Ela estava paradinha Mas agora ela vai sim Essa amizade vai ter um tempero a mais Porque ela vai vir com força Pra tentar entrar na sua vida Tá bom Essa pessoa vai querer Ter uma conversa franca com você Vai querer se enxergar Pra ter uma nova Pra ter um novo ciclo na vida dela Pra ter uma mudança favorável Na vida dela Essa pessoa decidiu sim Ser feliz E está decidindo ser feliz Ao seu lado Poderosa Poderoso você Essa pessoa vem querendo você Vejo aqui Essa pessoa realmente É É o destino Que está trazendo essa pessoa Pra você Parece que vocês têm Uma sintonia kármica Você tem alguma coisa Com essa pessoa De outras vidas Você vai saber disso Eu vejo essa pessoa chegando Trazendo uma segurança Uma estabilidade pra você Eu vejo aqui Muita positividade Pra essa pessoa se aproximar Vejo aqui também Um relacionamento Que você teve Que foi desigual Mas agora Você realmente Vai sair dessa energia Eu vejo essa pessoa Movida com muita atração física Pelo seu poder de sedução Essa pessoa te deseja muito Você vai ser feliz Essa pessoa aqui Está vendo Disposta A tudo com você Incrível isso E ela já tem Um sentimento por você Eu vejo que vai crescer Ela já tem Uma admiração Ela já tem É como se essa pessoa Sempre gostasse de você Mas você estava Com os olhos fechados Por alguma situação Ou por alguma relação Que você estava Entendeu E essa pessoa agora vem Entendeu Ela deve estar sabendo Que você está um pouco triste Que você está sozinha E ela vem Ela vai realmente Se permitir A vivenciar alguma coisa Com você Ela vai se jogar Nos seus caminhos Só que vem também Uma nova pessoa Aí Que você Está de olho Ou Ou vai ficar interessada Tem uma outra pessoa Também aqui Surgindo nos seus caminhos E não demora Você está vibrando A energia da roda da fortuna Aonde muitas coisas Agora na sua vida Vão começar a acontecer De uma forma Com mais sorte Com mais felicidade Com mais êxito Entendeu Muitas pessoas Se escolheram esse montinho Aqui Estava lá embaixo Só que agora a roda Está virando E você vai lá para cima Tá bom Para quem já estava bem Vai ficar melhor ainda Porque a roda já diz tudo É a roda da fortuna São situações melhores Sempre Tá bom Você sai de um ciclo ruim Para um ciclo melhor Mas se você achou Que essa tiragem Não combinou com você Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199 7037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Especialidade na área amorosa Temos uma promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta É ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Tá bom Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Quero mandar alô Para o pessoal De Cuiabá Pessoal de Goiânia Goiás Pessoal Da Ilha Bela Manaus Muito obrigado Por vocês estarem aqui Pernambuco Também Pessoal de Fortaleza Pessoal de Santa Catarina Pessoal de Florianópolis Porto Alegre Vocês são demais Tem um amigo aí De Porto Alegre Ele comenta todos os vídeos Um abraço Meu querido Um amigo lá De Porto Alegre Pessoal do Recife Todo mundo ligado aqui No nosso canal Enigma do Oriente Pessoal do interior Da Bahia Interior de São Paulo Muito obrigado Gente Logo logo Novidade aqui Do canal Enigma do Oriente Vocês vão gostar Bastante Opção 4 Da nossa Poderosa Mãe Inhensã É uma opção Que eu escolhi também Né pessoal Lembrando que A opção 4 É para pessoas Que nunca tiveram nada Com essa pessoa Caso você pense em alguém Do seu passado É para mim Se você ainda vai ser feliz No amor Mentaliza a sua vida Vamos descobrir Se você ainda vai ser feliz No amor Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Para você Que fez a sua escolha Pela opção Número 4 A opção Da nossa querida Mãe Inhensã Se você ainda Se você ainda vai ser feliz Se você ainda vai ser feliz No amor Bom gente Presta atenção O momento É o momento De você ter reflexão Por que reflexão? Você não vive Uma situação boa Quem escolheu Esse montinho É uma pessoa Que está Passando por tristeza Acha que não tem saída Acha que Nada dá certo Na minha vida Aquelas coisas Pessoal Sai dessa energia Nada que você Está passando É mais forte Do que A sua vontade O seu merecimento De ter as coisas boas Todo mundo passa Por mal fazem Entendeu? O que a espiritualidade Manda te falar aqui? O momento É de você ser racional Ser uma pessoa fria E querer um sentido novo Para a sua vida O momento É da verdade Vim à luz O momento É de você parar De sentir pena De você mesmo E dar a volta Por cima Sai dessa paradez Muitas pessoas Se escolheram esse montinho São pessoas Que estão paradas Estão com falta De clareza São pessoas Que realmente Está tudo muito parado Quer saber Qual a notícia boa? A espiritualidade Amanhã Sã Manda você tirar Essa energia de você Bom Tirei Olha o que fica Presta atenção Fica para você Fazer o que? Chega na sua vida Se você tirar Tirar essa tristeza Tirar Essa melanconia Tirar Esse pensamento negativo Vem notícias Para você Inesperada Que vão trazer Uma estabilidade Vão trazer Um reviravolta Na sua vida Vai vendo Reviravolta Pessoas Pessoas Planejando Vim até você Com muita paixão Com muito desejo O que acontece aqui? Você atraindo Pessoas Para a sua vida Amorosa Você conseguindo Viver um romance Você Você tem Tem pessoas Que te rodeiam Que te conhecem Que são loucas Por você Pessoas aqui Que querem vir Até você Querem uma oportunidade Com você Querem realmente Trazer para você Uma segurança Afetiva Tá Tem pessoas Que já te observam E você não nota Vejo você Recebendo notícias Rápidas De sucesso Uma evolução Rápida Da sua situação Mudança Muito positiva Em cima Daquela energia Horrível Que você estava Sentindo Eu vejo você Tendo vitórias Eu vejo as coisas Acontecendo Eu vejo aqui Você saindo Daquela paradez Você saindo Daquela situação Horrível E você sentindo Que vale a pena Lutar Para você ter Um amor Para você ter Felicidade No seu caminho Entendeu? Aqui eu vejo Gente Você entendendo As coisas Por um ponto De vista Diferente O que eu posso Dizer aqui Dessa tiragem Número 4 Você tirando A tristeza Dos seus caminhos Você deixando De se achar A pobre coitada Ou o pobre coitado Você vai atrair Sucesso Vitórias Na sua vida Tem pessoas Ao seu redor Querendo Uma oportunidade Com você Eu vejo aqui Novidades Também chegando Eu vejo você Com uma energia De movimentação Com isso Você conseguindo Conquistar Os seus objetivos Que tanto Você quer Seja qual for O seu objetivo Amor novo Amor antigo Eu vejo você Conseguindo Tá? Basta você Sair da energia Negativa Gostaram Essa foi a tiragem De hoje Do nosso canal Enigma do Oriente Eu me chamo Igor Silva Eu desejo A todos vocês Felicidade Amor Prosperidade Que a minha mãe Que a minha mãe Ansan Traga na vida De cada pessoa Tudo o que você Merece Tudo o que você Merece Para quem é uma Pessoa boa Para quem é uma Pessoa verdadeira Para quem é uma Pessoa honesta Que a minha mãe Ansan Abra os caminhos De todos vocês Porque eu acredito Nos guias Tá bom? Um beijo No coração de cada um Eu sou Igor Silva Gratidão Obrigado